Simplesmente um péssimo dia para a Seleção Brasileira. No mesmo jogo em que o Carvajal teve a lesão que todo jogador teme, a sua temporada acabou. Simplesmente o Vini Júnior também se lesionou no pescoço e está fora. Fora dos convocados da Seleção Brasileira com toda a certeza, pessoal. Infelizmente ele está fora e depois desse jogo o Patrício Evra ainda veio falar de umas atitudes básicas do Mbappé. Basicamente o Vini Júnior jogou muito, se lesionou, está fora da Seleção Brasileira e depois o Evra ainda veio falar do Mbappé. Se liga só nisso. O Evra veio falar que o Mbappé foi dada a chave da Seleção Francesa e a chave do Real Madrid e a chave do PSG. Mas no Real Madrid é muito diferente porque ele lá nem chega aos pés do Benzema. Isso trouxe uma pequena polêmica nas redes sociais em que todo mundo está a dizer que é verdade, em que o Mbappé tem o ego acima do elevado, mas o Vinícius Júnior está a gerir muito bem. Infelizmente ele está fora. Agora basta ver quem será o novo convocado na posição do Vinícius Júnior. Por ter se lesionado. Então se liga só no Camila, tem estado a falar sobre essa amizade dos dois, sobre a qualidade do Vinícius Júnior e muito mais. Se liga só nisso, mano. Eu também acho que eles estão começando um trabalho novo. É legal, é legal, pô. É um time jovem, pô. E um ajuda o outro, né? Você ganha um baita grana, pô. Historicamente no Real Madrid tem essa dificuldade, tem o, digamos, dolo do time. Na época do Stefano, a reza lenda, né? Que o Didi, brasileiro, fabuloso, foi lá, bateu de frente e não segurou muito tempo. Aí chega o Puskas e se acerta lá e eles ganharam tudo. Tem coisas que você tem que ser inteligente, né? É humildade também, mas inteligência. Eu acho que é inteligente criar uma confusão, criar um problema. Não é legal, não é bom. É um clube vencedor, né, Flávio? Se chega ali, tem que todo mundo remar na minha maré. Não tem estrela. A estrela maior é o Madrid. E esse time pode durar muitos anos mesmo. É tudo bom. Todos são jovens ali, pô. Renovaram o elenco, aos poucos, sem nenhuma... Não foi uma ruptura de um... Agora sai cinco e vem cinco. Não, eles foram fazendo aos poucos e hoje tem um time muito bom e jovem. Renovou com o Modo que mais um ano pra dar estabilidade aos caras, né? Acho que foi legal, estavam enchendo o saco do Mbappé, que é a torcida do Real Madrid, uma das maiores malas do continente, né? Do planeta. Estavam já enchendo o saco do Mbappé. Então ele fez o gol, a coisa já ficou tranquila, já voltou à normalidade e eu faria. Eu acho que foi legal. Mais uma atitude bacana do Vinicius Júnior. De modo geral, eu gosto muito das coisas que o Vinicius Júnior faz e essa foi mais uma bacana. E o curioso, o Vitor Roque jogou um pouquinho, né? Pode fazer um gol de cabeça? Um pouquinho, é. Eu acho que é legal, eu faria. Uma coisa legal, Flávio. O que acontece assim é... Por exemplo, o Mbappé, ele tinha feito o gol, né? É romário. O cara que é o pica do grupo não faz. É romário, nenhum dele. É isso que eu tô falando. Entendeu? Eu, se o cara quer ser o pica do grupo, quer ser o fera do grupo, ele não faz. Romário não vai dar bolinha pra ninguém bater. Ronaldo não vai dar. Você mesmo falava do Ronaldo e do rival na seleção brasileira. Não, mas o ego desse cara aí é diferente. O Vinicius Júnior é um garoto humilde e o Mbappé também. Tá bom, mas o Vinicius Júnior é um cara do time hoje. O que eu tô falando é pra se firmar como o cara do time. Não. Entendeu? Pra não deixar o Mbappé que você vai ser o Mbappé. É um cara marrendo. A mentalidade do Ronaldo, do Romário, desses caras, é diferente. O Vinicius Júnior é outro cara. É outro cara. No trio MSN do Barcelona, eles revezavam, né? O Messi, toda vez, o Messi pegava a bola, vai, bate aí. Eu gosto mais e respeito... Quem não faz isso, quem não faz? Cristiano Ronaldo. Dá nem fuder. Eu gosto do marrendo. Eu respeito. Cada um é cada um e pronto, tá tudo certo. Não tem personalidade ideal, mas eu gosto mais dessa maneira de ser do Vinicius Júnior. Acho mais legal. Você cria um ambiente mais favorável. Não tem a menor necessidade de brigar por um gol de pênalti num jogo de começo de temporada. Um vai ajudar o outro muito. É bom o Mbappé. Tomara que o Mbappé jogue muito. Vai ser bom o fim disso também, né? Edmundo e o Romário no Vasco. É, não. O rei, o Gris jogou. É uma imbecilidade isso aí, pô. Sim, tem muitos jogadores assim que o Vamp conhece vários deles, citou aqui, que muitos não cedem. Querem fazer tudo, querem mostrar. Aí é de cada um. É, foi o Vinicius Júnior é diferente dos caras. É, eu não fui jogador profissional. Tu acha que ele jogou o Ronaldo da bola pra quem não bateu ninguém, pô? Ninguém. Kaká e... qual é o outro? Ronaldinho, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Rival. E Rival, depois desses quatro, é o cara, o jogador brasileiro, que mais cresceu, foi crescendo, crescendo, crescendo e tá alcançando o tamanho desses caras. Jogando bola e com comportamento. Um cara que não tem, não é influencer, não é, ele não divide o foco dele. O foco dele é jogar futebol. O foco dele, fora jogar futebol, é combater, ser um cara com um trabalho muito forte de racista. Até porque ele não sofre racismo. Ele é perseguido pelos racistas. Ele é perseguido. Porque na Espanha tem diversos jogadores negros que não são atacados ou agredidos, né, moralmente, como o Vinicius Júnior. Então, na Espanha, na Espanha, é direcionado o ataque ao Vinicius Júnior. E quando é direcionado, é uma perseguição. Então, o Vinicius Júnior é muito grande fora do campo. Muito grande. Dentro do campo, tá de uma forma espetacular. E depois da era, também, Cristiano Ronaldo e Messi, eu acho que é uma bola de ouro com um cara mais favorito que os outros depois desses caras. Porque quando tinha esses caras, era Messi ou Cristiano. Messi ou Cristiano. Messi ou Cristiano. Ganhou o Lewandowski uma vez, ganhou o Benzema. Messi ou Cristiano. Messi ou Cristiano. Ninguém, fora esses dois, chegava com uma quase unanimidade pública, né, pra ganhar essa bola de ouro. Tanto na France Fútbol como na FIFA. E o Vinicius Júnior, nesse momento, ele tá à frente de todos os outros. Realmente, a Eurocopa e a Copa América, elas podem colocar uma concorrência pra ele. E a concorrência pra ele, a meu ver, seria o Bellingham e o Foden, se a Inglaterra chegar na final. O Rodri, a grande... a temporada do Rodri foi a passada. Quando o City ganhou os três campeonatos, a Tríplice-Coroa. Ele fez o gol da final da Champions League. Deu o título, jogou pra cacete, foi campeão de tudo. Enfim, a temporada que o Rodri poderia ter ganho, foi a temporada passada. Essa temporada, o Vinicius Júnior, foi maior que todos os outros. Por causa que a Champions tem um peso maior. Outra coisa. Você pega um histórico, né? O Vinicius Júnior é o único brasileiro que decidiu duas Copas, duas Champions League. O único brasileiro que fez final em duas Champions League. Ele deu o título contra o Liverpool, fez o gol contra o Liverpool. 1x0, né? Quando o Courtois pegou pra cacete. Ali, o protagonismo foi dividido, né? Courtois e Vinicius Júnior. E essa de sábado, o Vinicius fez novamente o gol que decidiu a partida, né? Tava 1x0, foi lá e matou o jogo. Então, o Vinicius é o único brasileiro que fez dois gols em final de Copa do Mundo, de Copa do Champions League. E chega grandão pra essa disputa de bola de ouro. Lá, na Eurocopa, tem esse. Eu acho que o Kane, que é talvez o maior artilheiro da temporada. Talvez, não sei se vai ganhar a chuteira de ouro na Europa ou não, mas ele tava concorrendo. Ele foi pro Bayern de Munique e conseguiu não vencer nada com o Bayern de Munique. O Bayern de Munique não passou um ano sem ganhar alguma coisa. O Kane foi pra lá e não ganhou. Eu acho que pesa. Eu acho que tem um peso. Pô, Kane fez gol, mas não deu título. Agora, o Foden é um concorrente muito forte e o Bellinger também. Mas eu acho que vai dar Vinicius Júnior. Agora, tem uma coisa só.